Fala galera, aqui é o monstro Mike, começando mais um vídeo de Rap Wheels junto com o monstro Peck Fala galerinha, fala o Peck com um vídeo de Rap Wheels Rap Wheels Que que é isso? Isso é um monstro? Meu Deus é só um monstro Nossa agora tá ficando difícil hein monstro Vem monstro, vem monstro, pode vir comigo monstro Vai pegar uma bandeira, uma faca Nossa Peck, cara que eu abro o Lincoln Que que eu faço Peck? Fica vivo Meu Deus, eu tô indo apelando Sério, peguei na careca do gordão, me da a mão gordão Me da a mão Me da a mão Segura a minha mão Caraca Solta a minha mão Soltei a mão Sério que loirona Eu sei que eu tenho que ficar vivo Peck Parece que eu tenho que sair desse avião Eu vou ter que sair desse avião Tô saindo Peck Tô saindo avião Peck Tô saindo avião Moço que eu saio desse avião Saindo moço Não me diga Meu Deus Peck Sai da a mão Nossa Que mentira Que cagada Que cagada Que cagada Nossa Como que eu sobreviveu? Tá galera, o cara é o melhor rapês do mundo Que mentira Galera, sinceramente tem uma coisa que chama o nível de mentira E eu acho que esse nível de mentira extrapolou hein Mike Sou bom, sou bom Nossa Errou Errou Aaaaaaah 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 Quais são as chances do cara conseguir passar? Nwyddàaah A anche A bunda salvou o cara Cara é bom Vamos outra agora Aaaaaah Matrix De novo, matrix Eu gosto da matrix, acho bom Também gosto, meu filme favorito N stageda Nossa! Vai vir mais nada, não? Sobrevivei. Que brinco! Essa foi muito rápida, foi muito rápida. Vamos outra agora, foi muito rápida, mas... E hoje vai perder, Mike, porque ontem você gastou todo o seu limite de cagada, hein? Você não tem como negar, hein? Galera, o cara é bom. O PEC tem que entender, tipo, não é cagada, é que eu realmente sou bom treino. Ganhei aí, ó. Tipo, 10 segundos, certinho, ó. Nem 10 segundos, não sei. 10 segundos. Esse aqui me postei 97, 97, 97, 97, 97, 97, 97, 97. Galera, se ele ganhar essa é impossível, eu juro que eu vou embora. Eu não tô brincando, não. Galera, eu ganhando aqui, ó. Muito fácil, né, PEC? Muito fácil, né? Não é tão impossível assim, não, né? Vamos lá. Não, eu joguei bem, não, galera. Tipo, assim, eu fico pensando, sabe? Eu calculo a métrica, assim, onde o arpão vai passar, e eu vou com o personagem, sabe? É, é, é. Diz o cara que não sabe quanto que é 9x6. 9x6, consegui, então, VEC. Eu não rir. Não! Eu quero ver você passar dessa! Eu quero essa, galera, é o desafio do Mike. Você quer um desafio? É. Nossa, que é difícil, hein? Quero salvar sua mulher, claro, é sua mulher. É, da última vez, se eu conseguir salvar sua mulher, eu realmente não... Não. Que cagada, hein? Essa aí, eu buguei. Essa? Essa foi, galera. Eu não sei, nem sabe o que você fez, né? Então, vamos lá, moça. Esse mapa aqui é feito pelo BD Extreme. Bora lá, hein? Solta o Nave, Mike. Ih, rapaz, já cai ali já, não solta o Nave não, hein? Soltei no ar, hein? Seja o olhar, Peck. Vamos no outro mapa. Nossa, galera, isso aqui é difícil, hein? Eu sou muito ruim com esse cara, hein, galera. Eu acredito que eu posso voar. Nossa, o cara deu um desespero, hein? Você viu, hein? Ah, eu prometo. Isso aí, galera. Eu vou ter que bater palma pra essa, porque, enfim, ó. Muito obrigado, hein, moço. Muito obrigado, hein? Eu aceito. Eu vou cair! Não tem mais nada, Peck. Eu vou cair! Espera aí! O cara cai na altura dessa, quebra as duas, Peck. Que mundo é esse, hein? O cara cai na altura aqui de tamanho, galera. Não é, cara, a altura vai ficar pro chão aqui. Acho que é mais alto. Nossa! 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 O menino se salvou. O menino se salvou. Dá um sinal de vida. Já acho que eu devia mais uma vez. Caraca. Desculpa mais uma vez, hein? Pra acabar com esse mapa. Meu Deus do céu, você foi boa, hein? Confio em você, Mike. Fiquei difícil, hein? 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 oi, foi bom eu peguei o gordão na perna e puxei ele pra essa cadeira e esse foi o vídeo galera, se você gostou desses melhores momentos deixe um favorito, se inscreva no canal e também confira o canal do cafeinado vai estar na tela e na descrição do vídeo foi ele que editou o vídeo, então muito obrigado então é isso galera, até o próximo vídeo e tchau tchau galera